Fala galera do canal, o Santos enfrenta o Vasco, neste domingo, 14, no estádio São Januário, no Rio de Janeiro, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. E décimo lugar na tabela de classificação, a equipe vem de boa vitória diante do Bahia, por 3 a 0, na Vila Belmiro. Os três pontos na última rodada ajudaram no alívio na pressão do elenco de Odair Helman, que vinha acumulando atuações criticadas pela torcida. Na tarde deste sábado, 13, no entanto, o clube informou um desfalque de última hora, antes da viagem para o confronto. Trata-se do lateral esquerdo Lucas Pires que, após realizar exames, apresentou desgaste muscular. Portanto, a comissão técnica precisou preservar o jogador para a partida diante do Cruz Maltino. Sendo assim, Gabriel Inocense deve ocupar a vaga deixada por Lucas Pires. O lateral direito irá atuar pela primeira vez no lado oposto do campo. Lá do lado direito, João Lucas e Natan disputam a oportunidade na equipe titular. E Eferson Soteldo, Luan Dias e Sandri completam a lista de desfalques do Santos para o embate. Vitor Pereira leva o troféu da seleção das decepções de 2023 até agora. Sendo assim, o provável Santos que encara o Vasco no domingo de Dia das Mães é formado por João Paulo, João Lucas, Natan, Messias, Joaquim e Gabriel Inocêncio, Rodrigo Fernandes, Dodi Lucas Lima, Ângelo, David Washington e Lucas Braga, Lucas Barbosa. Obrigado por assistir até aqui. E aí E aí E aí E aí Obrigado.